Portanto, para desenvolver, para treinar as pessoas, é preciso pensar no que a organização, no que as pessoas necessitam, em que programas de treinamento são realmente importantes, e por isso o diagnóstico é essencial, esse diagnóstico feito com as pessoas que estão na organização. E só assim será possível uma intervenção. Só depois de termos feito um diagnóstico é que nós podemos intervir para aquele treinamento, com aquele programa de desenvolvimento, só assim nós podemos fazer a intervenção. E essa intervenção nas empresas é feita através de workshops, é feita através de discussões, de reflexões sobre o que precisa ser mudado, quais as mudanças que nós vamos implementar na organização a partir do diagnóstico feito. E essa intervenção, ela vai contar também com um reforço. Não basta ter feito o programa de treinamento de desenvolvimento, é preciso através de reuniões periódicas, por exemplo, de um acompanhamento, retroinformar, informar novamente tudo aquilo que foi aprendido. Trazer de novo à tona tudo o que foi aprendido e perceber como isso está sendo aplicado e no que ainda não conseguimos aplicar, como podemos aplicar aquele programa de treinamento. Por isso, não se esqueça, o diagnóstico, a intervenção e o reforço são essenciais. Mas, nós gostamos de falar e ouvimos tanto a palavra qualidade nas empresas, que a empresa, que o serviço oferecido seja de qualidade. A qualidade é o foco. Mas para que essa qualidade não caia em um conceito vago, sem sentido, ou apenas na imaginação, essa qualidade total, e qualidade total significa qualidade em todos os processos que a empresa desenvolve, até chegar ao atendimento ao cliente. Portanto, a qualidade total envolve todos esses processos. E essa qualidade total, ela só é possível quando há um bom programa de treinamento e de desenvolvimento. Se, através do processo de agregar pessoas, de selecionar, de recrutar as pessoas, as empresas conseguiram ter e atrair várias competências, várias habilidades, vários talentos humanos, é preciso que esses talentos sejam desenvolvidos para que colaborem na eficácia, na qualidade total das organizações. Isso é fundamental. As empresas precisam pensar nessa questão. Por isso, nós queremos, e como fazemos sempre, fazer um resumo, uma revisão do que aprendemos sobre o treinamento e o desenvolvimento. E essa revisão, ela tem sempre um intuito, um objetivo, que em todas as aulas eu reforço com você. O nosso intuito, o nosso objetivo, é que diante de tudo o que foi refletido, você possa resgatar, você possa registrar, anotar, destacar os conceitos mais significativos, que são esses conceitos que eu vou retomar com você. Por isso, primeiramente, treinamento e desenvolvimento servem para aproveitar as competências dentro da organização. E para que elas sejam desenvolvidas e aproveitadas, nós sabemos que toda pessoa tem um grande potencial para aprender. Por isso, educar-se é um processo constante. E a educação, ela vem do latim edutere, que significa extrair, arrancar, desenvolver. Portanto, quando nós educamos, quando capacitamos, quando treinamos uma pessoa, não estamos apenas lhe oferecendo ou lhe incutindo informações. Mas estamos, ao mesmo tempo, dando uma formação básica para que esta pessoa possa extrair, arrancar, fazer brotar de si mesma todas as suas competências, as suas habilidades, os seus talentos. Lembrando que informação não significa automaticamente formação. Ou seja, não significa que, porque nós temos contato com várias informações durante o nosso dia a dia, que todas essas informações se tornem uma formação. É preciso que as pessoas saibam, e hoje cada vez mais, na era da informação, não se valoriza apenas as pessoas que tenham muitas informações, mas as pessoas que saibam analisar, interpretar e transformar essas informações para a sua realidade, trazê-las, interpretá-las e transformá-las através da sua prática. E por isso nós falamos que, tanto o treinamento quanto o desenvolvimento, não querem atualmente apenas ter um objetivo de enquadrar, padronizar as pessoas de acordo com os objetivos da organização. É muito maior o objetivo do treinamento e do desenvolvimento. Queremos que as pessoas desenvolvam cada vez mais as suas competências, as suas habilidades, para a eficácia da organização. E desse modo é necessário pensar em alguns requisitos. Primeiro, o treinando deve estar motivado a aprender. Motive as pessoas, os talentos a aprender. O treinando deve estar capacitado a aprender. E por isso, esse processo de treinamento deve ir do mais simples ao mais complexo, trabalhando várias questões. O processo de aprendizagem exige retroação, renovar a nossa ação e um reforço. O tempo todo, reforçar aquilo que foi aprendido. O material utilizado no processo de treinamento deve ser significativo. O que significa, então, ter um sentido, fazer sentido na vida das pessoas, fazer sentido na prática daquelas pessoas. Deve ser comunicado com clareza, transparência, eficácia, objetividade, que seja compreendido pelas pessoas que participam do processo de treinamento. precisa ser transferível para o trabalho. Não basta treinar e treinar de forma descontextualizada. É preciso treinar de acordo com o contexto em que a organização se encontra e de acordo com aquilo que as pessoas na organização necessitam. E nesse sentido, também, é que nós pensamos no processo do diagnóstico, da intervenção e do reforço. Para que a empresa possa programar bons treinamentos, ela precisa, primeiro, fazer um diagnóstico. Através de entrevistas, de conversas, de discussões, o que é necessário, realmente, desenvolver e treinar em nossa organização. Uma intervenção através de workshops, através de discussões. e essa intervenção, ela realmente vai trazer todas essas competências, todos esses fundamentos trabalhados e um reforço. Através de reuniões periódicas, reforçar tudo o que foi aprendido. Por isso percebemos que o processo de treinamento e de desenvolvimento é contínuo. Ele precisa formar as pessoas, cada vez mais, formar, não é apenas informar, como nos diz que Avinato, formar as pessoas para que possam ter eficácia nas suas ações e assim participar da eficácia da organização empresarial. Mudando totalmente a maneira de encarar uma empresa. Ou seja, agora encaramos a empresa numa gestão participativa, todos são treinados para ser líderes, todos são treinados para participar das decisões da organização. E com isso, como nos diz que Avinato, as empresas que atualmente investem em pessoas, investem em treinamento, em desenvolvimento, em trabalhar as competências, os talentos humanos, as habilidades das pessoas, essas empresas chegam mais próximas e cada vez mais daquilo que chamamos de qualidade. De qualidade total. Qualidade em todos os seus processos. Por isso, além de agregar, além de aplicar e de recompensar as pessoas, precisamos, sim e sem dúvida nenhuma, desenvolvê-las continuamente. Esse é o desafio das empresas, esse é o desafio das pessoas. Desenvolver-se constantemente para aumentar os seus talentos, as suas competências, as suas habilidades e com isso também a eficácia das organizações. Aproveite as leituras, o texto presente em sua aula, para reforçar tudo o que foi aprendido. Um grande abraço, obrigada, bons estudos e até o nosso próximo tempo. Tchau.